Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto com representantes do Movimento de Juventude. Às 3 horas da tarde, Dilma Rousseff se reúne com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. E o Ministério da Saúde promove até amanhã a Semana Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde em cerca de 200 municípios. São mais de 700 atividades organizadas por trabalhadores, gestores e usuários do SUS. A Política Nacional de Humanização foi criada em 2003. Uma das ações dessa política é a Rede Cegonha, que busca incentivar o parto normal humanizado. Carolina Rocha, direto do Planalto.